São Marcos, eu pensei que se eu tivesse comprado essa máquina aqui, nova, zero Ó, essa máquina aqui é velha, porque o tempo que ela tá aqui não é pra tá assim Já desmanchando tudo a serpentina, ó Tá podre a serpentina já Daqui a pouco a tubulação fica aqui, ó Onde tá esse esposo branco aqui, ó Essa aqui é com a tubulação, mas ele já descobriu tudo, ó Desmanchou tudo, desmanchou mesmo Já tá no, já tá no, 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 na tubulação E essa tubulação aqui é frágil Tá toda podre, toda, toda, toda Ó Se tocar com o dedo aqui, você tira ela, ó Mas ele já comeu tudo, esse aqui não é novo não, esse aqui é velho, né Esse aqui deve ter mais ou menos uns 5 anos de uso Quando ele faz isso aqui, ó, passa de 3 anos 3 a 5 anos de uso Aí acontece isso Tá vendo aí, ó Menos que isso aqui não faz isso não Tá podre Tchau 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 Tchau